A Rua Grande, o maior centro comercial de São Luís, já não é a mesma. Comércio fechado, ruas quase vazias, funcionando só o que é essencial. Mesmo em plenas medidas de isolamento e lockdown, os órgãos de fiscalização precisam checar de perto se tudo está sendo obedecido. Os bancos, alvo de muitas reclamações nesse período, não escaparam da fiscalização. A ação envolveu Vigilância Sanitária Estadual, Procon e Polícia Militar, uma força-tarefa para garantir a eficácia das medidas do governo para reduzir o avanço da Covid-19. Todos os bairros que a gente tem percorrido, a gente tem identificado maior adesão ao cumprimento, as pessoas individualmente têm usado mais máscaras, e isso favorece essa ação conjunta dos órgãos de fiscalização e essa participação da sociedade, do setor produtivo, dos empresários. Todos esses atores envolvidos têm favorecido o achatamento da curva, tão sonhado o achatamento da curva. A fiscalização está no cronograma destes órgãos, mas também atende a denúncias que eles recebem. Quem desobedece é multado. Algumas empresas que estão desobedecendo, tanto ao decreto quanto à decisão judicial do lockdown, elas estão sendo autuadas e têm a possibilidade de ser multadas e até mesmo ter a atividade suspensa. O PROCON acompanha também possíveis casos de abuso de preços nos comércios essenciais, como farmácias e supermercados. O que a gente precisa pontuar é que esses aumentos que chegam no consumidor final, que eles não possam ser muito maiores do que aqueles que o fornecedor está recebendo dos seus distribuidores ou da indústria. É preciso ter cautela na análise desses dados e aquelas empresas que, sendo verificado que há algum tipo de abusividade, elas já estão sendo notificadas e já sancionadas.